Eu Te Juro Estava tudo bem, tudo numa boa E quase te troquei por uma aventura boa Num papo legal, eu passei da conta Eu dei bobeira e percebi quem é que não apronta Facilei agir tão mal, mas caí na real Eu Te Juro Que nunca mais eu vou querer deixar você sair da minha vida Te asseguro Não encontrei felicidade, longe de você não tem futuro Eu Te Juro Que nunca mais eu vou querer deixar você sair da minha vida Te asseguro Não encontrei felicidade, longe de você não tem futuro Estava tudo bem, tudo numa boa E quase te troquei por uma aventura boa Num papo legal, eu passei da conta Eu dei bobeira e percebi quem é que não apronta Facilei agir tão mal, mas caí na real Eu Te Juro Que nunca mais eu vou querer deixar você sair da minha vida Te asseguro Não encontrei felicidade, longe de você não tem futuro Eu Te Juro Que nunca mais eu vou querer deixar você sair da minha vida Te asseguro Não encontrei felicidade, longe de você não tem futuro Eu Te Juro Que nunca mais eu vou querer deixar você sair da minha vida Te asseguro Não encontrei felicidade, longe de você não tem futuro Eu Te Juro Que nunca mais eu vou querer deixar você sair da minha vida Te Juro Te Juro Que nunca mais eu vou querer deixar você sair da minha vida Não encontrei felicidade, longe de você não tem futuro Música